Pense numa cidade iluminada, essa é João Pessoa, querida por muitos e sempre ali no topo dos rankings das mais queridas e as que mais tem qualidade de vida. Sabe por quê? O sol nasce aqui primeiro e esse pequeno detalhe faz tanta diferença no cotidiano. Aqui as pessoas acordam ainda mais dispostas, mais alegres, tem espaços diversos para a prática esportiva e vou te dizer, não fica só no sol e no mar não. Estou falando de bem-estar. É sobre esse assunto que a gente começa o Cidade Repórter. Começar o dia de frente para o mar é privilégio para poucos. É privilégio de quem acorda cedo e cruza no máximo alguns quilômetros para presenciar o amanhecer de João Pessoa. Em Cabo Branco, o dia pode começar bem, com natação no mar. O projeto funciona durante a semana, aqui durante segunda a sexta. São três turmas, turma de 5,6, 6,6 e 7,6. A turma de 7,6 é uma turma mais tranquila, uma turma que a gente não explora tanto o treinamento mais forte. E as turmas de 5,6 e 6,6, aí sim, já é um treinamento mais visando para as competições. Pela faixa etária, a gente pede para que quem tem uma idade um pouco mais avançada venha para a turma de 7,6, até também para poder manter a qualidade de vida, né? Porque muitos não têm essa vontade de competir, mas não seria justo a gente deixar essas pessoas de fora, então a gente agrega aí na turma de 7,6 para ter mais qualidade. Esse projeto, ele vem planejado há muito tempo, foi praticamente um dos primeiros projetos que a gente colocou em prática. Não poderia ser diferente, já que eu sou da natação também, mas em piscina. Mas fiquei muito feliz em poder estar fazendo esse projeto. É um projeto muito bonito, ele contempla toda a beleza da cidade, em especial o mar. E a gente teve um sucesso muito grande nesse projeto na adesão dos nadadores. É um projeto que ele é do intermediário até o avançado, então a gente praticamente não ensina a nadar aqui. Então o aluno já vem para cá sabendo algumas técnicas, algo um pouco mais básico de natação. E aqui a gente desenvolve a natação no mar, principalmente para quem gosta de competir as travessias. Quem vive essa prática todo dia sabe bem que ter acesso a esse serviço faz diferença. Eu sempre gostei de nadar, né? Na verdade eu nado desde os sete anos e tinha dado uma pausa aí de uns dez anos depois que eu tive meus filhos pequenos, né? Eles ainda são pequenos. E aí quando surgiu o projeto eu vi uma oportunidade de retornar, né? A fazer natação e de uma forma diferente que é no mar, né? O pessoal é muito especializado, os treinos são muito bons. E eu aproveitei muito esse desempenho e estou com melhor saúde, melhor bem-estar físico, emocional. E isso é muito importante. A preocupação com a qualidade de vida, com a longevidade, não fica só aqui. O bairro do Altiplano tem quem também se exercite. Nada de ócio. É com dança que se alcança o bem-estar. Nos mostra essa turma. Você precisa dar tudo. Dona Alzania, a senhora gosta de uma lambada, né? Gosto, adoro. Como é que está sendo esse momento aqui de interação com outras colegas, dançando? Maravilhoso. Adoro. Porque eu gosto de dançar. Toda a vida eu gostei. De ócio. Tem que ter um espaço assim para curtir, é legal? É. Como? Adoro. Nem para dar entrevista dá para parar. Não. Tem que aproveitar, né? Esse trabalho que envolve coordenação motora, respiração e muita alegria é realizado no Centro de Referência da Pessoa Idosa, onde o corpo e a mente são exercitados. Esse ano temos mais de 400 pessoas inscritas, só nesses dois primeiros meses, né? Então a busca tem sido interessante e o Centro tem cumprido a sua função de acolher, de socializar homens e mulheres com mais de 60 anos que encontram aqui um espaço e um sentido para o seu viver. Quem vier aqui encontra o quê? Encontra as atividades, as oficinas, seja hidroginástica, oficina da memória, teatro, dança, pilates, também temos reiki. Então são várias atividades que trabalham a questão do corpo, trabalham a questão da mente e trabalham também a questão da espiritualidade, independentemente do credo. Aqui existe integração social. Lembranças? Traz bastante, já está. Já estou me sentindo bem, só chegar aqui e ver até professoras antigas minhas, estão presentes, professora da escola técnica, onde eu estudei. Esse centro de referência, ele tem as atividades que, com atividades lúdicas, e essas atividades, atividades para memórias, atividade física, que mexe com o corpo, com a mente, são muitas atividades. Isso aí fortalece a pessoa de 60 anos, acima de 60 anos. É o centro de referência da pessoa idosa. São muitas atividades aqui, no dia todo, as pessoas passam aqui, que ficam aqui, chegam logo cedo, a partir de 7 horas e participam dessas atividades. Grupos parecidos existem nos centros de referência em assistência social, como o CRAS, em A Bandeira, na Torre. Por lá, as festividades também são trabalhadas. Momentos que criam memórias e fortalecem vínculos. Essas atividades são muito importantes, porque muitas precisam fazer essas atividades e, às vezes, não têm condições. Então, nossa unidade, ela serve esse serviço, literalmente, gratuitamente, certo? Para a comunidade. Qualquer pessoa, a partir de 18 anos, pode vir procurar a unidade, fazer a inscrição e participar dessas atividades. Nós temos também pintura em tecido, certo? Temos corte e escova, temos artesanato. É só procurar a nossa unidade e ver as vagas que tem disponível para esses outros cursos. João Pessoa é uma cidade que busca espalhar bem-estar, algo presente em seus diferentes bairros. O programa Saúde em Movimento está em mais de 30 pontos da capital. A importância desse projeto é de fazer com que as pessoas se reencontrem, com que elas apareçam nas praças, pratiquem atividade física, melhorem sua convivência social, já que a gente passou um bom tempo, entre aspas, preso em casa por conta dessa pandemia, que a gente ainda está nela, mas, graças a Deus, mais perto de sair do que longe. Então, assim, uma das partes principais é essa parte da convivência, para a gente trabalhar essa questão físico e mental também. Nós trabalhamos 32 pontos na cidade, então a gente tem várias praças, temos três academias da saúde, tem o centro de treinamento Ivan Tomaz, que fica no Valentina, e tem uma rua que a gente, ela é fechada, a pedido dos moradores, para fazer atividade física lá em Cruz das Armas. No bairro 13 de Maio, que é um dos lugares contemplados, é essa turma bem disposta, que se encontra ali na praça para movimentar o corpo, a mente, as relações interpessoais. As atividades que a gente desenvolve aqui no projeto Saúde e Movimento são aeróbicas, atividades localizadas, alongamentos, relaxamento, danças, circuito funcional, entre outras. Aqui nesse grupo, a gente tem alunos a partir de 14 anos até 86, 87, e cada um vai fazendo atividade de acordo com o seu condicionamento físico, respeitando o seu limite. Aqui no projeto Saúde e Movimento, no 13 de Maio, eu já estou há 12 anos, juntamente com o meu parceiro Tassiano, então a gente forma esse laço de vínculo. Além de fazermos parte do território, então a gente vai fazendo extensão da nossa casa, então vira esse vínculo realmente afetivo, né? Os perfis aqui são diversos, diferentes idades e realidades. Então, são pessoas que estão preocupadas com qualidade de vida, bem-estar, que buscam ter um estilo de vida mais saudável e ver na prática da atividade física essa oportunidade, né? De estar aderindo um estilo de vida mais saudável para a sua vida e assim, evitando doenças futuras que é causada pelo sanitarismo. A dona Rosilda ama estar aqui, dá para ver, né? Se sente muito bem. Eu sinto bem porque eu sinto feliz quando eu estou triste, que eu chego aqui e começo a fazer a ginástica. desaparece tudo, toda a tristeza, tudo. Eu tenho capacidade de fazer todos os exercícios e sinto força de vontade e prazer. Além das atividades físicas, um outro caminho para o bem-estar é o conhecimento. E aqui na capital, há espaço para desenvolver diferentes aptidões. Se o desejo é se conectar com o mundo, estudar uma língua estrangeira pode ser um bom caminho. Caminhos de oportunidades que podem surgir a partir do que se aprende em sala de aula. Isso também tem a ver com o bem-estar. Aprender uma língua estrangeira é ampliar horizontes, é conhecer novas culturas, é estabelecer isso aqui que a gente está fazendo. Comunicação, é olhar para o outro, é trazer novos elementos culturais, conhecer mais das pessoas. A medida que o aluno aprende uma língua estrangeira, ele pode conseguir um novo emprego, ele pode viajar e pode se comunicar em todo o mundo. O Celeste prioriza alunos da rede do município, mas dá acesso para quem deseja aprender a língua estrangeira vindo do público geral. Hoje conta com 411 estudantes adolescentes, além de 901 adultos. Ao todo, mais de 1.300 alunos são atendidos. Ah, e a procura nesse ano foi grande, viu? A Uana viu nesse espaço o caminho para o aprendizado gratuito e de qualidade. Todo tipo de trabalho tem que exigir alguma coisa, né? E eu preferi fazer o inglês porque era mais fácil de arrumar qualquer outro tipo de trabalho. Você pode conversar com outras pessoas de outros países, saber sobre as culturas dela também, poder se comunicar mais. Para ela, são os primeiros passos no aprendizado da língua inglesa. Para a Tayane, falta pouco para concluir a fase do espanhol avançado. Ela sabe a importância de estar aqui. Olha, não foi fácil porque eu estou meio travadinha na língua, só que com profissionais maravilhosos, que a professora João Pessoa beneficia para a gente, é muito fácil aprender, é até divertido, você ter contato com a língua estrangeira, de países bem maiores em economia do que o Brasil, que possa proporcionar para a gente tudo isso. E eu acho muito importante aprender com diversão, igual os professores do Celeste fazem. Ficou interessado? Interessada? Para as próximas vagas, tem que ter atenção. O Celeste, ele funciona semestralmente, né? Nossos cursos são divididos em módulos, três anos, ou seja, seis semestres. Então, a cada semestre, à medida que há uma saída de alunos concluintes, a gente está oferecendo e abrindo novas vagas. Então, sempre tem seleção semestralmente. Em junho, aproximadamente, procurem as redes sociais da Prefeitura de João Pessoa para ficarem atentos ao dia da inscrição. Então, se organize e fique sempre ligado. Convite não falta. Vem com nós aprender espanhol. Seja no mar, na praça, na dança ou na sala de aula. Que sentir-se bem seja sempre a regra. Seja no mar, na praça, na dança ou na sala de aula. Seja no mar, na dança ou na sala de aula. Seja no mar, na dança ou na sala de aula.